A gente não aprendeu que gripe não acaba por decreto. A gente não aprendeu que gripe não acaba, pandemia não acaba na base do talque. Pandemia também não acaba politizando. Eu vou tomar a vacina de Oxford e não vou tomar a vacina chinesa. E a gente tem que aprender a lidar com a boa informação. Quem pode nos tirar desse lugar? A ciência. E justamente a ciência tem sido tanta, tão atacada pelo nosso atual governo. Então nós vamos ter que aprender a ouvir quem? A ouvir os especialistas. O general Paziolo, ele está lá na pasta da saúde. Eu não tenho nada contra os generais, ele deve ser ótimo para guerra, defender território. Mas vamos combinar aqui nós dois que ele não é um especialista numa anomia pública como nós estamos vivendo. Então a gente tem que aprender com a boa informação.